Você ficou sabendo do generoso aumento de salário do governador Zema de Minas Gerais? Aquele mesmo que mora no Palácio para economizar dinheiro público. Vamos lá, ele ganhava 10.500 e teve um aumento de 300% no seu salário. Muita gente achou que era só multiplicar por 3 e achou 31.500 para o novo salário dele. Não que isso seja ruim, mas pasme, na realidade a gente vai multiplicar por 4 salários. Por quê? Porque ele já recebe 10.500 e vai ter um aumento, um acréscimo de 300% desse salário, que é a mesma coisa de 300 sobre 100 vezes o valor do salário. Vamos cortar os zerinhos e a gente vai ter um aumento que é o triplo, o triplo do salário que ele recebia. Então 10.500 mais 3 vezes 10.500 que é 31.500. Somando essas duas parcelas, ele vai ter um novo salário generoso e gordinho de 42.000 reais. Agora me conta aqui nos comentários, o que você faria com um salário de 42.000 reais e me siga aqui para mais dicas de matemática.